Não é só o Bolsonaro que tá caindo não, os bolsonaristas estão todos se ferrando, a população não aguenta mais ver Bolsominion. Olha, enquanto o Bolsonaro tava popular lá em 2018, comecinho de 2019, eu lembro que o Siqueira Júnior começou a ser um fenômeno na televisão, ele começou até a incomodar a Globo, ele dava quase 10 pontos de audiência na rede TV, o programa dele apareceu só em Manaus, começou a aparecer nacionalmente, enfim, o Siqueira Júnior era a grande revelação da TV brasileira, destilando tudo que é de ruim e de pior num ser humano, e olha, homofobia, racismo, falando que bandido bom é bandido morto, explorando a violência, enfim, agora não. O Siqueira Júnior está passando vergonha na audiência. Outro que também tava ganhando fama enquanto o bolsonarismo subia e que hoje tá muito por baixo é o Lacombe. O Lacombe conseguiu um empreguinho na rede TV, porque o dono da rede TV é assim, com o Bolsonaro, ele é bem bolsominion, então ele deu emprego pro Lacombe. Só que o Lacombe conseguiu uma façanha. Ele, em plena TV aberta, ou seja, qualquer aparelho de televisão no Brasil que tenha uma antena normal, consegue sintonizar a rede TV, a TV aberta. Ele conseguiu ter menos audiência que a Globo News, que a de TV paga. Quer dizer, tem mais gente no Brasil que paga a TV a cabo e sintoniza na Globo News do que gente que sintoniza na rede TV, mesmo em trocas pessoas que não pagam. Quer dizer, a coisa tá ruim pros bolsonaristas. Outro que também tá pra perder o emprego, olha, acho que daqui seis meses ele já não estará mais na grade da nossa TV. Olha que coisa boa. É o Ratinho. Eu vou te falar, se o Bolsonaro não ganha a eleição, e provavelmente não ganhará, o Ratinho sai da grade do SBT no ano que vem, porque se depender da audiência, tá ruim a coisa pra ele. A audiência do Ratinho segue em baixa e pra piorar. A única coisa que salvaria o programa do Ratinho é o fato de que o SBT comprou a Copa Libertadores. Então transmite os jogos e tem uma audiência muito grande. Não chega até audiência que a Globo tinha transmitindo futebol, mas tem uma audiência muito grande pros padrões do SBT. Então pra tentar alavancar o Ratinho, o Silvio Santos fez o seguinte. Ele dividiu o programa do Ratinho em dois em dias de jogo. Então começa o programa do Ratinho, aí tem um tempinho de programa, aí vem o jogo de futebol e quando acaba o futebol, Ratinho de novo, pra ver se alavancava a audiência. Alavancou? Pois bem, os minutos finais do programa do Ratinho, os minutos do começo da segunda parte do programa, tem audiência muito mais alta, porque a pessoa vai ver lá Flamengo e Corinthians, eu vou ver agora a semifinal da Libertadores, e acaba sintonizando algum tempinho antes, acaba assistindo o Ratinho e acaba muita gente, acaba mudando de canal algum tempo depois que acaba o jogo, e acaba também vendo os primeiros minutos do Ratinho. Mas fora isso, só causou problemas pro Ratinho. A coisa tá ruim. E aí